pela última escalação dele de um jogo importante que foi contra o Inter eu achei que ele trouxe uma escalação no jogo com o Inter que tinha dado uma resposta boa pra ele ali naquele mês e meio entre o jogo do Flamengo entre o jogo do Sporting Cristal e o jogo que o Alexander machucou contra o Cruzeiro só cara, o Alexander não volta jogando tão bem como ele tava antes de se machucar é um fato, embora eu ache ele um jogador importante eu acho que é um jogador que eu tenho muita confiança de que ele possa entrar e jogar bem ele não é o jogador hoje que na minha opinião que ele deva ser titular acho que ele não tá jogando pra merecer essa titularidade em comparação, acho que o Lima cresceu muito de produção principalmente no jogo com o Corinthians ele jogou muito bem e jogou muito bem contra o Goiás quando ele entra no lugar do Felipe Mel o time sobe demais de produção que o Lima é um cara que não chama muita atenção no arquibancado, mas é um jogador muito eficiente no que ele se propõe a fazer é um cara que tem um bom chute fora da área talvez a gente precise desse chute fora da área quando o Boca descer marcação eu acho que o Diniz pode estar propenso a escalar esse time com o Lima e com o André na zaga sim não seria uma surpresa pra mim não porque esse time deu uma resposta muito boa muito boa mesmo a gente pode ter ali uma pequena dificuldade numa bola alta mas assim, é uma dificuldade que o Fluminense já tem até com dois zagueiros o Fluminense leva muito gol de bola alta perde muitas disputas ali na área eu acho que é um ponto até fraco desse time do Fluminense mas eu acho que não me espantaria o Diniz entrar com o André com o Martinelli aquele time mesmo do segundo tempo contra o Corinthians e assim, a questão do Felipe Melo é outra vocês acham que ele vai manter de novo o Felipe Melo e o Marcelo com aquela debilidade que tá muito flagrante ali do lado esquerdo de marcação você acha que ele vai entrar na final com os dois? talvez ele entre com o Marlon ali pra tentar segurar um pouquinho entendeu? então assim, essas dúvidas eu tenho o meu time preferido é o que eu falei é o André na zaga linha de três esse time atacando o Boca o tempo todo marcando lá na frente o André, o Martinelli e o Nino em linha de três eles conseguem dominar um espaço que o Boca vai tentar jogar bola ali eu confio plenamente nos três são jogadores jovens, velozes se você apertar a marcação em cima desses três eles também conseguem sair jogando são jogadores que sabem conduzir uma bola então acho que vai ficar muito difícil pro Boca o jogo com esse time mas eu acho que ele pode entrar sim com o zagueiro não sei como é que tá o Felipe a gente não recebeu nenhuma informação ainda que machucou mas assim, eu acho que ele pode tá pensando em mexer ali no Felipe e no Marcelo porque cara, se você pegar a semifinal contra o Inter foram muitas vezes que os caras entraram na cara do Fábio nos dois jogos foram assim, inúmeras vezes e o que não é normal no jogo desse tamanho não é normal no jogo desse tamanho você ter tantas vezes você na cara do goleiro adversário e aconteceu demais nos dois jogos você tá falando aí de pelo menos cinco ou seis vezes os caras na cara do Fábio nos dois jogos, entendeu? então assim, é muito perigoso tem sido muito perigoso você jogar nessa estrutura e eu acho que o Diniz deve tá vendo isso, entendeu? e Dedé, aí fala pra galera que já já a galera já começou a colocar aí as suas escalações fala qual a sua escalação aí do goleiro é porque eu tô vendo o pessoal falar assim eu ia falar assim duas coisas que eu ia falar que eu quis passar logo pro Gustavo a primeira é o Marcelo no meio eu nunca vi o Marcelo jogar no meio do campo uma coisa é o Marcelo estar na lateral com liberdade pra flutuar no meio do campo o Marcelo dentro do campo ele nunca foi escalado então assim, eu jamais pedirei uma coisa que eu nunca vi uma resposta em campo então assim, eu acho que eu acho que eu acho que isso é uma palavra muito séria mas quando eu fiz uma crítica muito forte ao Diniz na semifinal contra o Inter é que pra mim ali um treinador que tem um ano e meio de trabalho ele não pode entrar com um time que nunca entrou em campo aquele time da escalação do primeiro tempo contra o Inter nunca tinha entrado em campo na história na vida, no tempo de trabalho do Diniz do Fluminense e eu achei aquilo muito arriscado muito desnecessário uma coisa que não deu nenhuma resposta pra ele depois ele escalou esse time contra o Botafogo a resposta foi horrorosa eu não acredito que ele vá eu não acredito que ele vá fazer isso então assim, eu não peço o Marcelo no meio embora eu acho que o Marcelo pode ser um grande jogador no meio de campo eu acho que ele tem todas as qualidades pra jogar onde ele quiser porque o Marcelo tem muito talento mas assim, eu não vou pedir o Marcelo no meio do campo porque eu nunca vi o Marcelo jogar no meio do campo entendeu? então assim, e também nunca vou pedir pra tirar o Ganso num jogo desse gente, o Ganso é o cara que na final no Carioca quando tava 1x0 o Flamengo que o Flamengo ganhou aquela primeira de 2x0 o Ganso é o cara que bota a bola debaixo do braço o Ganso é o cara que acelera quando tem que acelerar que segura quando tem que segurar não há a menor possibilidade o Flamengo chegou aqui numa estrutura com o Ganso fazendo esses caras jogarem então assim, não existe a menor possibilidade de eu pedir o Ganso de fora nesse momento pra entrar quem? quem é o jogador que está na reserva que tá mostrando desempenho tão acima do que o Ganso está mostrando em campo? então assim, jamais eu vou pedir pra tirar o Ganso desse jogo jamais se tiver mal ele pode até sair mas o meu time inicial é o único jogador que veio junto com o time que eu acho que tem que ser barrado é o Felipe Melo por conta de ser uma substituição que o Flamengo já faz se ele tiver em condição de jogo ele pode entrar no final pra segurar, cabecear uma bola entendeu? então assim, a minha estrutura seria essa Nino, Martinelli, André Samuel, Xavier, Lima, Ganso Marcelo, Keno, Kano e Alex é o meu time é o time do segundo tempo com o Corinthians é o time que quase virou o jogo com o Goiás pra mim é o time que deu a resposta que eu queria que foi, pra mim, a melhor as melhores atuações recentes do Fluminense são com esse time não sei lá, vai, 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 vai vai, vai, vai